JLE Alô amigos, essa é a nova música do JLE Feliz com o outro Amigo, sente aqui comigo nesse bar Tô precisando desabafar Quero te abrir meu coração Lembra daquela moça que falei Que por amor eu me entreguei Me deixou na solidão Amigo, eu também preciso conversar E pra você eu quero contar A minha história no amor Eu me apaixonei por um alguém Que sempre me fez tão bem Mas por outro me trocou Vamos beber pra não chorar Nós precisamos conversar Por que que quando a gente ama A gente fica assim tão bobo Tô precisando é parar De sempre me humilhar Enquanto estou aqui sofrendo Ela está feliz com o outro Amigo, eu também preciso conversar E pra você eu quero contar A minha história no amor Eu me apaixonei por um alguém Que sempre me fez tão bem Mas por outro me trocou Mas por outro me trocou Vamos beber pra não chorar Nós precisamos conversar Nós precisamos conversar Porque que quando a gente ama A gente fica assim tão bobo A gente fica assim tão bobo A gente fica assim tão bobo Ela está feliz com o outro Eu escuto o outro